Salve, salve galerinha, opa pegou o desprevenido aqui, deixa eu mudar pra cá, aí vai dar um ângulo diferente aí pra vocês, hein Hoje dia 13 de junho de 2016, segunda-feira, tamo aqui na cidade de Lousano, na Suíça Tempo de chuva, tempo... mas tá calor, não tá frio não, viu Na verdade aqui tamo na primavera, tem feito muito calor, logo, logo tamo entrando no verão Aqui como somos 5 horas a mais que no Brasil, aqui já são 18 horas e 40 minutos da tarde Galera, hoje eu tava de tarde ali olhando uns comentários antigos, nos vídeos, quando eu tava me lascando todinho Você vê como esse mundo aí é cheio de hipocrisia, né Só não vou divulgar o nome das pessoas, que é pra não constranger os meus amigos, meus inscritos aí Mas eu tava lendo alguns comentários antigos aí no Facebook, no Youtube e tal E você vê como que é as coisas, né Quando tava lá no Brasil, que eu postava lá, pô, hora de dormir, 18 horas aqui no caminhão, rodando Aí vinham lá os comentários Pô, Jair, por que que você não larga do caminhão, rapaz? Por que você não vai viver um pouco? Por que você não tira umas férias? Por que você não compra um caminhão próprio? Ah, que essa vida é muito sofrida Isso são comentários que eu vi, hein É... Isso aí não é vida Sofrimento, passar aí trabalhando 18, 20 horas todo dia Finais de semana, às vezes falar Pois é, mais um final de semana na estrada, saindo cedo aí domingão Isso aí não é vida, Jair, você não vive Fica trabalhando que nem um louco aí Caminhoneiro não é valorizado É só desprezado por a estrada, é tratado como um cachorro Nos lugares, na maioria dos lugares É, sai dessa vida, rapaz Vai tentar uma vida nova Vai procurar, é... Uma... Procurar uma... Um jeito melhor de viver E aí tava lendo lá os comentários Coisa e tal, tal coisa, né Aí... Deixa eu passar aqui, o cara acha que vai virar ali Vai lá Daí tava vendo os comentários ali E o povo só comentando Pô, rapaz, essa vida é triste Essa vida é terrível Não precisa dessa vida Vai tentar uma coisa melhor Aí eu reclamava Dizia, nossa, rapaz Quase um ano e pouco sem férias Sem descanso Faz dois anos que eu não tiro férias Na última férias eu vou ter que vender as férias aí pra pagar minhas contas E... E agora tô aí, ó Descansando De boa E o povo volta pra estrada Vai trabalhar Vai fazer vídeo pra nós Nos caminhão Para com isso, gente Pra você ver como que é o negócio A situação, né Aí você fica vendo É legal Tudo Mas é... Tem que ver o lado da gente, né Porque senão... Vai que o indiágua bate na bunda aí Daí você tá lascado Você vai ficando velho Depois quando você fica velho Só quem acredita em você é criança, né Aí você vira contador de história pras crianças aí Tava conversando com meu amigo Jackson Fair Lá de Aparecido de Goiã Pra ver quantos anos lá Hoje ninguém reconhece mais não, viu Você acaba virando um... Um véio gagá Aí... Só... Só vira estorvo Aí só criança Criança de 14 anos Você vai contar histórias Acredita tudo Se admira tudo No que você fala Mas... Senão você vira estorvo Aí que você tá lascado lá daí Ah, Jair Saudade do teu tempo Que você fazia vídeo aqui no Brasil Você tem... Você tem saudade, Jair Daqui da estrada Você tem vontade de voltar A parte de saudade dos amigos Agora quem deve ter saudade É meu patrão Que só comia Tudo que eu ganhava, rapaz Eu trabalhava que nem um louco E ganhava muito pouco Trabalhava 18, 20 horas por dia Às vezes em outras Outras E outras E outras empresas Trabalhava de noite Cargo horário Arrebentei minhas costas Arrebentei minha coluna Fiquei gordo Fiquei a arrebentar Todas as articulação De tanto se lascar Tanto tempo sentado Do caminho, lascando Quem deve estar sentindo falta mesmo São as pessoas que precisavam do meu trabalho Mas eu não estou sentindo muita falta De ficar se ferrando não Porque pra mim está bom Aqui é só passear Tomar vinho Comer lagosta Fala nisso, gente Feijão e arroz aqui é luxo Lagosta não Lagosta, vinho da França Que é comum Que é O que é Ostentação e luxo aqui é feijão Arroz, batata frita, um bife Aí assim Aí será Queijo Chocolate suíço Lagosta Camarão Isso aí é É trivial daqui Então eu digo, né Essa comparação Que o povo faz E Ficar falando Às vezes Quantas e quantas vezes Rapaz Dormir imposto Tudo cansado Tudo ambientado Às vezes não tem lugar Pra tomar um banho Às vezes não tem Dinheiro suficiente Pra comer uma coisinha melhor Do que estar comendo Aquelas comidas arrequentadas Toda lascada Aquelas gorduras Aquelas frituras Tem lugar que tem comida boa Viu Mas tem uns lugares Que olha rapaz Você Passava mal na estrada Viu Tanta comida porcaria E o que acontece Daí Você vê os comentários Antigos Aí você começa a pensar Como o povo é ingrato E o povo não Não condiz com as coisas Você estava fudido Se lascando Passava o final de semana Às vezes Tem um vídeo lá Que era dia das mães Estava passando na estrada Aí o cabra comentou lá Pô rapaz Isso aí não é vida Isso aí é É pra quem não estudou Que não sei o que Ficar sofrendo Passar o final de semana Longe da família Passar o final de semana Longe das pessoas Você não tem vida Não tem vida social Você não pode sair Você não pode programar Uma festa de aniversário Você não pode programar Um 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 jogo Um churrasco Tá toda a vida trabalhando Se lasgando Agora eu posso Eu posso programar Posso sair Posso passear Posso viver Posso conhecer os lugares Posso conhecer cidade Conhecer pessoa Antes eu não podia não Então pra mim Tá de bom agrado Viu Aí a pessoa fala assim Pô mas e os vídeos Como é que fica os vídeos Ah eu tô fazendo vídeo Mais Do que quando eu fazia Quando eu tava com caminhão Porque acontece o seguinte Da forma que eu tô fazendo Com meu carro Andando eu posso ir Num monte de lugar Mostrar um lugar bonito Pra vocês E se eu tivesse fazendo vídeo Só com caminhão Isso aí eu mostrando Só estrada E o que vocês viram no Brasil Só que aqui na Europa O futuro a Deus pertence É O projeto Quando eu vim pra cá Era um Mudou totalmente Radicalmente Digamos assim E Eu vou primeiro Eu vou me ambientar Vou conhecer as leis Vou conhecer tudo Os lugares aqui Vou conhecer como funciona Aprender o francês Estou estudando a língua Já tenho falado isso Diversas vezes Tem vários vídeos Conhecer as línguas Conhecer as leis Conhecer tudo aqui Pra depois Pensar em trabalhar com caminhão Eu quero Eu vou Quero voltar sim Quero voltar Trabalhar com caminhão Mas primeiro Eu quero dar um tempo Preciso me ambientar Dar um Viver um pouco É A minha vida E Tenho 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 projetos Tenho Coisas Para o futuro Mas não vou dar prazo Antes eu tinha prazo Antes de vir pra cá No começo Quando eu estava aqui Eu tinha prazo Mas agora eu não tenho mais prazo As coisas mudaram Completamente Então Eu lamento Decepcionar Aqueles Que são meus amigos Que Curtiam aquele estilo De vídeo Que era caminhão Que era coisa e tal E Mas Também Tem um porém Como um outro amigo meu Falou Jair Eu sou inscrito no seu canal Por você Não pelo que você fazia É pelo seu jeito Do jeito que você falar Se conversar Passar pra nós Informações Então Eu não Eu não Eu não era inscrito Eu não era inscrito No seu canal É Exclusivamente Pra ver vídeo De estrada Ou ver vídeo Disso ou daquilo Era inscrito no seu canal Por causa de você Comportava se você Estava indo No shopping Ou se você Estava indo Num tão lugar Pra mim Era a mesma coisa Então Eu fiquei muito feliz Com esse comentário Fiquei muito feliz Com esse comentário E Quando eu vim pra cá Já falei isso também Várias vezes Até cansativo E Tinha intenção Até de terminar o canal Não Vou Deixar pra lá Porque o canal Iniciou pra mim Guardar meus vídeos Falar do meu dia a dia Só que eu fico muito triste Quando ele fala Ah Perdeu o foco Perdeu o foco Mas não tem foco O foco sou eu Modéstia a parte É o meu dia a dia O que eu faço A minha conversa Tudo que eu vejo Interessante Aqui na Suíça Na França Na Itália Na Grécia Onde for Eu vou filmar E vou pôr no Youtube Pra mostrar pros meus amigos Que tão no canal Beleza galera Não é choradeira Não é reclamação É só um bate papo informal Trocando ideia com vocês Que eu gosto Bater ideia pra mim Sinto como se estivesse Na casa de vocês Sinto como se fosse Meus irmãos Beleza Um abraço Então galera